Foram duas mortes. Aconteceu numa madrugada e eu queria pegar minha cunhada. Ele botou aqui na cabeça e tentou um dia, encheu de drogas e cachaças e foi até lá. Primeiro ele tinha um caso amoroso com uma moça aqui, só que a moça não correspondia. Isso, botou na cabeça de ir e foi até lá e foi um sufoco danado pra mim. Quando chega uma barra de duas, três horas da manhã de domingo pra segunda, eu escutei um barulho. Aí eu escutei passando uma pessoa esfregando assim na parede e foi confundindo. Aí eu comecei a chamar, socorro, gritar. Aí ele começou a meter porrada na porta. Eu só sabia, apavorada pela porrada da porta, eu comecei a gritar e não sabia responder. Quando eu vi que a vizinhança estava se aproximando, aí eu peguei e abri a porta e saí. Gritou, socorro, socorro. E aí a gente, quando a gente levantou, que ia pra lá, já os vizinhos já estavam lá. E a gente foi, meu esposo trouxe ela aqui pra casa e ela toda tremendo, sem saber quem foi. Não sabia quem era. Aí a gente tentando acalmar ela, não foi 30 minutos. A gente escutou os tiros e matou o Carlito. Ela escutou também? A gente escutou os tiros e os meninos do Carlito gritando, que eram pequenas crianças. Mataram o pai, foi Lázaro, foi Lázaro e eu falei... A gente escuta um tiro. Aí os filhos do seu final do Carlito saiam desesperados, né? Depois do tiro, aí eles saíram gritando. Aí ele chamou o Getúlio e tal, o Getúlio deu fé dele. Aí o Getúlio falou umas coisas de Deus pra ele e tal, aí ele se estabilizou. Aí acho que desistiu, desistiu do que ele ia fazer e pediu comida do café. Aí o Getúlio falou, olha, eu não tenho um café nessa hora, eu tenho aqui um cuscuz de ontem e um café frio. Ele falou, eu quero assim. Aí ele ia entrando com a espingarda. Aí o Getúlio falou, não, com a espingarda não. Aí ele deixou, atendeu o Getúlio, deixou a espingarda encostada lá fora, ligou o cuscuz e saiu comendo. Foi na hora que aconteceu o Getúlio, o final do Manoel. E... Ele ainda chamou um rapaz também lá embaixo, porque ele tinha discutido num joguinho de bola, ele tinha discutido com o rapaz. Ele ainda chamou o menino, o Tomás. Ele falou, sai aí, Tomás. E o menino ficou com medo e não saiu. Não sabia do que estava acontecendo, mas ele chamou o menino pra matar. E o menino não, não saiu. Nesse intervalo de tempo que a gente tá ali no apavorado, a gente já escuta outro tiro lá na outra comunidade. Quando chega lá, ele pegou, atirou o finado Manoel, né? E... E vivia com a mãe do finado Manoel. Aí ia dar seis horas da manhã. Quando o tiro bateu, aí eu corri. Cheguei aí, o finado Manoel tava no chão agonizando. Aí o filho dele tava fazendo foto e tava, falei, foi, foi. E aí a gente morreu, cara. Inclusive, avistei ele ainda na minha mãe. E tem gente pra parar pra gente sair. Ele recarregando a espigada e fugiu. Foi, começou a correr. Foi desespero e mais desespero. E aí fugiu e foi não sei quantos dias a polícia correndo atrás e ele, nada. Até o pessoal ia pra lá ajudar e não conseguia pegar. Ele foi se entregar com um senhor que é conhecido demais nosso. Lá de Melancia. No dia que ele achou que era o dia de se entregar, ele foi lá e deu a própria espigada que era de céu. Deu na mão dele, disse, toma, céu. Eu tô com fome e o senhor vai me entregar. Céu, hoje ele deve estar um senhor de uns 80 anos. Fez almoço, deu ele. Ele comeu, ele encheu a barriga. Céu, mandou ele tomar banho. Ele tomou e foi. É tanto que ligou pra polícia direcer pra não pegar ele na barra do Neves.